Salve progressistas, eu sou o Clayson. Temos aqui mais uma triste realidade brasileira. A gente vê os políticos brasileiros nesse nível, esse nível rastejante. E essa cassação ainda não aconteceu, a cassação de fato, ela muito provavelmente vai acontecer daqui a algumas semanas. Mas agora, esse julgamento no Conselho de Ética, ele é fundamental. O Arthur Duval perdeu por 10 a 0. Todos os deputados que lá estavam votaram contra ele e a favor da cassação. E o resultado é que, assim como o próprio Arthur Duval, mamãe falei, disse que iria cair atirando, ele aproveitou realmente o espaço dele para fazer isso. Ele não se defendeu de absolutamente nada e não há o que falar a seu favor no caso do que aconteceu lá na Ucrânia. Ele simplesmente disse que está errado. Mas é aquela situação, não, eu errei mesmo e tal. Tá, mas e daí? O fato de você assumir que você errou não quer dizer que você não vá receber o ônus. Não significa que você não vá ter que responder pelo seu erro. Imaginem um bandido que, sei lá, roubou alguém, matou alguém e tudo mais, chegar lá e dizer, olha, eu errei mesmo, tá? Eu errei e tal. Tá bom, mas e aí? Vai ser punido. Vai ser punido. Então agora ele está com esse discurso. Muitas pessoas pediram para que ele fizesse um meia-culpa com as mulheres ucranianas. Teve a presença de mulheres ucranianas lá. Então ele começa o discurso dele e em alguns, sabe, segundos ele faz uma meia-culpa, né? Então ele pede desculpa para as mulheres, para as mulheres ucranianas e errou e tal. E aí naqueles segundos ele fala sobre isso e depois por 10 minutos ele começa a atacar um por um dos deputados que lá estavam. Ou seja, ele realmente, e mais uma vez, o fato de ter acontecido problemas com os deputados lá, não retira dele a responsabilidade pelo que ele fez. Então mais uma vez é aquela coisa de fazer um discurso, fazer uma fala para as redes sociais. Aliás, eu vou mostrar hoje aqui para você que nas redes sociais, esse assunto já está sendo manipulado pelo MBL. Só que antes de trazer para você os detalhes, quero pedir aqui para você dar o like no vídeo. O seu like ajuda que outras pessoas possam ver esse material. Então eu tenho sempre que lembrar do like. A gente sempre pede isso porque é muito importante para o nosso trabalho. É fundamental que você dê o like e que você se inscreva no canal. É fundamental. Então, por favor, eu peço por favor, dê o like. E se não é a primeira vez que você está aqui com a gente, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ou inscrita. E logicamente, se for inscrito, ative o sininho. Nós tivemos no momento da viagem do Arthur, do Val Mamãe Falei, junto com esse Renan aí, o dono lá do MBL, uma fala que eles estavam lá para resgatar a imagem do Brasil. Essa fala, ela soa como uma coisa assim, até meio que sem sentido agora. Porque o resultado foi que eles pioraram, jogaram a imagem do Brasil para o chão. Não só do Brasil, como do estado de São Paulo, como da política brasileira. E aí a gente apercebe logo de cara que são uns fanfarrões mesmo, para não dizer outra coisa. Mas existem alguns pontos que eu quero trazer para você. O primeiro, o que eu considero mais importante, é que havia um grupo de pessoas, quase a totalidade, 99% de homens brancos, que foram até a Lespe, numa terça-feira à tarde, diga-se passagem, para defender o assédio, para defender os crimes do Arthur. É uma defesa dos crimes do Arthur. Esses homens brancos que lá estavam, em sua esmagadora maioria, estavam defendendo as atitudes do Arthur, que são indefensáveis. Então, se você realmente quer ter o mínimo de moral, o mínimo de respeito ao próximo, não faz sentido você defender as atitudes do Arthur. Mas existe um grupo político por trás. Existe um grupo de pessoas que têm interesses. E esses interesses, eles fazem com que as pessoas abram mão desse compromisso com o próximo, especialmente com as mulheres. E aí, eles vão lá defender o Arthur, o Duval, o Mamãe Falei, que, no discurso dele, disse que, olha, vocês vão cortar a minha cabeça mesmo, porque vocês me odeiam e tal. Ele faz um discurso que é milimetricamente calculado, né? Milimetricamente para a rede social. Então, ele não faz um discurso para os deputados que lá estavam, ou mesmo para a população, de uma maneira geral. Ele faz um discurso para as pessoas que vão lá bater palma para ele nas redes sociais. E aí, ele diz, olha, vocês vão cortar a minha cabeça e vai nascer outras cabeças, né? Se referindo à Hidra, né? Que é um monstro que faz parte da mitologia grega, né? Se você não conhece Hércules, você talvez não saiba, mas era um monstro que foi destruído, né? Que foi derrotado por Hércules. Você cortava uma cabeça, nascia outra cabeça, né? Não vou dar spoiler aqui, mas um dia a gente vai falar sobre o mito de Hércules, que eu acho muito interessante. E aí, ele utiliza o monstro para se autodefinir, o que faz muito sentido, né? Um monstro que teve que ser derrotado por alguém que é o herói, na verdade, né? Então, ele se coloca no papel daquele que seria, então, entre aspas, o bandido da história, né? Aquele que é o oposto ao mocinho da história, né? E, de fato, é um fato, existe uma possibilidade muito grande da gente ter vários Arturs Duval, mamães, falei aí, pelo Brasil. Porque existe uma demanda, existe um grupo de pessoas que querem isso, que desejam esse tipo de política. Mas qual é o tipo de política? Aquela que leva eles até os plenários, que levam, que elegem, né? Que traz a eles, dá a eles o cargo político, mas que não é o suficiente para manter eles lá. Porque, na prática, eles são completamente incompetentes. O Artur Duval é um político incompetente, é um político de quinta. É um dos piores políticos da história do Brasil. E, olha, a concorrência é gigantesca. É um cara que nem terminou o seu mandato, já passou, ele entrou no DEM e foi expulso do DEM. Expulso por quê? Porque ficava criticando os seus colegas de partido numa situação em que, muitas vezes, não fazia nem sentido a crítica. Porque era uma crítica pela crítica, não era uma crítica construtiva, no sentido, olha, vamos melhorar o partido, vamos trazer melhoras aqui para os meus companheiros. Não, a crítica é pela crítica, só para lacrar nas redes sociais, para mitar, entende? Foi expulso do DEM. Depois foi para o Patriotas. Depois sai do Patriotas para ir para o Podemos, esse partido que ele estava quando ele foi para a Ucrânia era o Podemos, foi expulso do Podemos e agora está na União Brasil. Ele não consegue ter aquele comportamento básico do político que é articular com as suas bases, com as pessoas da política, com os seus parlamentares, os seus colegas. E essa articulação é básica até para que você possa trabalhar, para que você possa oferecer projetos que vão ser aprovados, para que você possa conversar aqui e articular. A política é isso, gente. Não adianta a gente simplesmente negar a política. A outra, vamos dizer assim, o outro lado da política, a ausência da política, é a barbárie, é a violência total, é a repressão total. Não dá para ficar com esse discurso antipolítica, especialmente quando você é um político canalha, exatamente como os piores políticos da história. Então é um sujeito completamente incompetente, incapaz. Imagine um cara desse sendo prefeito, prefeito da cidade. Um cara que diz que não gasta dinheiro lá, ele não gasta como se fosse o primeiro, de longe ele não é o primeiro a economizar dinheiro. O próprio Molon era um cara que já tinha feito isso muito antes dele. Muitas pessoas não sabem que o próprio Molon fazia isso, porque ele não fazia isso apenas para fazer uma propaganda política. Ele tinha uma proposta por trás. Ele faz isso para fazer uma propaganda política, mas arrasta lá para o seu gabinete os seus amiguinhos. Imagina se esse cara fosse prefeito, se ele existisse prefeito de São Paulo, e teve voto para isso. O Arthur Duvaldo teve 400 mil votos para deputado. 400 mil pessoas acharam que esse cara poderia ser um bom político. Olha a tragédia, olha o desastre. E ainda quis ser governador. Você imagina um sujeito desse governador do estado de São Paulo. Então qual é o tipo de insanidade que toma a mente das pessoas? Qual é o tipo, sabe? Eu fico me perguntando aqui. Um cara que faz política por intermédio de canal do YouTube, até se fosse ok, mas qual é o benefício para a população? Qual é o resultado final? Não apresenta projeto, sabe? Não tem nada, não oferece nada. E você vê pessoas que estão dispostas a tudo. Neste vídeo aqui, vai ter gente comentando e passando pano para o Arthur Duval Mamãe Falei. Neste vídeo aqui. E aí a gente percebe que no meio de uma situação como essa, ele que faz o seu discurso para essas pessoas, ele consegue receber... Olha o nível de fundo do poço do Arthur Duval Mamãe Falei. teve discurso do Carteiro Reaça. Do Carteiro Reaça contra ele. Você imagina o fundo do poço. E para piorar, para piorar ainda mais, você ainda tem uma resposta do Arthur Duval para o Carteiro Reaça usando a família do Carteiro Reaça. Não, o seu filho quis tirar uma foto comigo. O jogo baixo. O jogo baixo. Você percebe claramente o nível de canalice. Usando o familiar do deputado para tentar atacar o deputado. Eu não sei se você tem filho, né? Mas eu acho que não precisa nem ter filho para você entender qual é o sentimento que você causa em relação a isso. Tudo bem que o Carteiro Reaça também foi todo cheio de... É o Carteiro Reaça, né? Não muda muito. Gil Diniz, não muda muita coisa. Mas recebeu lá o seu revés. E agora nós já temos nas redes do MBL a fala do relator, que foi muito problemática. Ele parece que não sabia, não tinha lido antes o texto. Não tinha, sabe, sequer passado o texto anteriormente. E leu com uma série de erros. E aí nós já temos nas redes do MBL a fala do relator sendo ridicularizada com um fundo de comédia e tudo mais. É claro que isso escancara o nível rastejante da política brasileira. Não é só São Paulo, não. Mas principalmente o maior estado, o maior colégio eleitoral do Brasil deveria pensar um pouco mais em quem vai colocá-la dentro na política para representar o seu estado. Mas São Paulo, infelizmente, acontece isso. Elege políticos que você fala, não é possível. Não é possível. E o fato de você ver essa quantidade de pessoas lá para defender o assédio do Arthur já é um exemplo disso. Há pessoas expostas para tudo no estado de São Paulo, que a metade da minha família está em São Paulo. O papai nasceu em São Paulo. Meu pai nasceu no Hospital São Paulo, que não tem como mais ser o hospital mais... Ele nasceu no centro do centro de São Paulo. Então tem uma ligação direta com o estado. E a gente percebe realmente como que as coisas são rastejantes em alguns pontos na política brasileira por intermédio desse exemplo aí do estado de São Paulo, que vai com certeza botar alguém do MBL lá naquele congresso, seja como estadual ou federal. Eu não tenho esperança de que isso vá mudar, a julgar pelo que a gente viu hoje. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você acha que essa situação que nós estamos vivendo hoje, com esses políticos canalhas, vagabundos, assediadores, criminosos... Você acha que isso vai mudar? Você tem esperança de que a política pode estar num momento melhor? Porque temos aquela máxima. Se você acha que está ruim agora, espere as próximas. Espere as próximas legislaturas. Tem essa máxima. O que você pensa a respeito disso? Coloque seu comentário aqui, porque é fundamental para o nosso trabalho, assim como o seu like e a sua inscrição para o canal. Olha, a gente sempre pede aquela ajuda, além do like e da sua inscrição, para que você nos ajude por intermédio do Apoia-se. O Apoia-se é fundamental para que a gente continue trabalhando aqui, está todos os dias trabalhando aqui para você. E você pode fazer uma doação qualquer, tá? Se você quiser, lógico. E se você puder, evidentemente. Qualquer doação ajuda muito. Você pode fazer isso agora aí. Pega o seu celular, faça uma doação para a gente, qualquer valor, se você puder e quiser, por intermédio do Pix, que é uma coisa rápida, fácil, você pode fazer agora e nos ajudar. Grande abraço. Obrigado pela força de sempre. A gente se encontra numa próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho